A Corrida da Solidariedade é uma iniciativa da Sindesleg em parceria com a Assembleia Legislativa de Goiás. E representando o Sindicato dos Servidores do Legislativo Goiano, Tasso Júnior, diretor do Departamento de RH, nos falou sobre a expectativa para essa segunda corrida. Com certeza, isso aqui é uma realização do Sindesleg em parceria com a Assembleia Legislativa do Estado de Goiás em relação ao projeto Viver Bem, alegre. O nosso intuito desde 2019 foi esse, de arrecadar alimentos e doações para algumas entidades. Em 2019 foi dada a partida e nós conseguimos levantar a quantia de 21 mil reais que foram repassados para o Hospital Araújo Jorge. Em 2020 nós arrecadamos 21 toneladas de alimentos e hoje nós estamos superando a quantidade de 28 toneladas e com certeza até o final do dia essa quantidade será superior. E com certeza vamos alcançar êxito mais uma vez nessa campanha onde o nosso intuito é ajudar as pessoas necessitadas. Associação Pro souhaite E com certeza E com certeza